E aí pessoal do canal, tudo bem? Vamos ensinar vocês aí a dar um up nesse jeans de 3000 watts que a gente já fez teste aqui no canal, que potência real ali perto dos 900 watts reais ele está entrando em proteção, desligando. Então como é que a gente dá esse upgrade nele? Essa melhorada aí na potência. Simples, fazendo um ajuste de tensão. Porque esse modelo de 110 volts ele às vezes vem com a tensão de 110, às vezes vem com 101, 102 e aí tem uma forma que a gente faz para dar um ajuste fino na tensão desse jeans que a gente consegue elevar. Alguns modelos chegam ao 121 outros chegam a 125, outros chegam a 127. Depende da fabricação. Quem tem sorte consegue elevar para uma tensão maior. E como é que a gente ganha potência elevando a tensão? Veja pessoal, simples. Esse aqui mesmo. Quando eu estava com 110 volts, a gente colocou uma carga aí que estava drenando 8.18 amperes de saída em torno de 900 watts. Até aí ele suportou. Depois disso ele entrou em proteção. Então se a gente elevar a tensão desse 110, por exemplo, para 121 volts, a gente vai pegar os 121 volts, multiplicar pela máxima corrente aí de saída que ele aguenta antes de desarmar e já eleva para 989 watts. quase 90 watts de acréscimo só por uma pequena elevação de tensão. Se a gente conseguir chegar aí ao 127 vezes 127 volts vezes 8.18 amperes, que é o máximo aí que ele está suportando na saída, chegaríamos a 1.038 watts reais. Lembre, esse inversor, muitos dizem, ah, não vale a pena, é um inversor ruim, me desculpe, mas eu não acho. Você pegar um inversor desse aqui, essa na versão maior, de 3.000 watts, por 500 e poucos reais, com frete já, e você conseguir 900 watts reais no inversor desse, ah, mas esquenta pessoal. Veja, se eu vou pegar aqui um inversor, um exemplo, um Epever de 500 watts, que dá 400 reais. Eu paguei 638 reais naquele Epever. Nós estamos falando de um mais barato, de 500 e poucos reais, que chega a dar 900 watts reais. E aí, a gente ainda pode melhorar a eficiência dele como? Ele aquece muito? Vamos colocar dois cooler aqui, ventilando ele, refrigerando ele a mais? Vamos dar outra, uma reforçada na refrigeração de outra forma, que eu vou ensinar depois outra dica para você gravar um vídeo só sobre dica do jeans? Então, eu acho que esse vale muito a pena pelo custo-benefício. 500 e poucos reais, você tem um inversor de 900 watts reais, para mim, eu prefiro do que pagar 650, 630, num que dá 400, só porque é de marca. Ah, mas muitos queimam. Tem que saber usar. Se você pegar o de marca e forçar, você vai queimar. Se você pegar esse aqui e forçar, trabalhar da maneira errada, você vai queimar. Mas vamos para o ajuste aí? Aqui, basta tirar a tampinha, tá ligado, viu pessoal? Quem não tiver experiência com eletricidade, por favor, não faça isso, que há risco de choque. Ele tá aqui, ó, saindo 102 volts nesse momento. Essa plaquinha pequena aqui, a gente ajusta a frequência dele, e essa grande aqui, temos esse pequeno ajuste fino. O ajuste dele é chatinho, mas é assim mesmo. A gente vai desligar ele, desliga, vai segurar o botão, e vai ligar. Quando ele ligar, você vai desligar e vai notando que aos poucos, de 1 em 1 volt, ele vai aumentando, 103, 104, 105, e aí você vai testar o seu jeans e vai ver a tensão máxima que ele atinge. Alguns, quando chegam em 121, aí ele volta para os 101 ou 102 volts, que é a tensão inicial dele. E aí você vai fazer o teste, ver qual a tensão máxima que você consegue nele. Quando ele virar aqui, baixar de novo, você já sabe que você só pode ir até aquela tensão. Vamos ver isso aqui, é bem simples. Olha, liguei, tá com 102. Vou desligar aqui, ó, desligou, segurou o botãozinho aqui, ó, segurou e ligou com ele segurado. Ligou, soltou o botão. Já foi para 103. Vamos desligar de novo. Apertou o botão, ligou com ele segurado, soltou. 104. Vamos subindo. Apertou o botão, ligou, soltou. Vamos de novo. Tem horas que ele não ajusta automático. Eu vou ligar sem apertar o botão para ver se ele já foi para 105. Não, foi baixar. Vamos lá. Não, 104. Vou desligar. Apertei o botão. Liguei, soltei. 105. Desliguei. Apertei. Vamos lá. Soltei. 106. Eu acho que eu vou dar uma acelerada no vídeo para ver a tensão máxima que chega. Vamos lá. Desligar aqui. Apertou. Soltou. Vamos desligar de novo. Vou acelerar, viu, pessoal. Vou tentar o máximo aqui e filmar já o resultado final. 107. Deixa eu dar uma pausa e ver o máximo que ele chega. Veja, pessoal. O meu modelo, esse meu aqui, não modelo. O meu em espécie, chegou ao 120, beirando 121 volts. Eu não tive sorte de chegar aí ao 127, 125. No máximo 120. O meu veio 102. Um ajustado de 102 até 120. Aqui na tampa ele diz de 110 a 120, mas o meu tem uma faixa aí de ajuste de 102 volts a 120. Eu queria que chegasse até o 127, porque aí teria muito mais potência. Lista aí para montar o off-grid na descrição do vídeo, inclusive o link de compra desse inversor jeans, que para mim, custo-benefício, vale muito a pena. 500 e poucos reais, 580 com frete, no inversor que chega, às vezes, a perto de 900 watts. E aí a gente tem como reforçar a refrigeração, principalmente aqui nesse lado, que é onde ele mais aquece, perto dos transistores de saída. Como é que a gente pode melhorar com pasta térmica adicional aqui nos transistores, colocando um cooler aqui, refrigerando. E aí a gente pode manter ele mais estável e usar bem e dividir as cargas. Até usando dois desses inversores em cargas divididas na casa. Um para uma determinada carga, outro para outros. E ainda sai um belo custo-benefício do inversorzinho desse onda senoidal pura em várias versões. Beleza? Veja, 120 volts. Chegamos nesse.